O encontro realizado no Espaço Integrado de Artes da Unisul de Tubarão reuniu prefeituras e secretarias municipais de educação dos 18 municípios da Amurel. Durante a etapa regional do CONAI 2023-2024, são discutidos eixos importantes da área da educação, principalmente relacionados à construção do novo plano nacional de educação para os próximos 10 anos. É importante porque é tratado a educação como um todo, desde a educação infantil, ensino fundamental, ensino médio, educação técnica, ensino superior, então toda a educação e toda a sociedade como um todo discutir a educação e o que se pretende para os próximos 10 anos na educação. Hoje um dos principais pontos do novo plano seria a educação integral. Educação integral na educação infantil, no ensino fundamental e também no ensino médio, seria o destaque desse novo plano. Os municípios demandam de um plano municipal de educação, que ele é discutido, trabalhado, e essas CONAIs, essa foi realizada outra em 2021 também, é trabalhado os temas, as ideias, as metas que vão ser abordadas no novo plano municipal, estadual e nacional, que é o plano de educação, onde prevê metas que os municípios precisam seguir e com certeza é importante para a educação ser de qualidade, que essas metas estejam ao alcance dos municípios, do Estado e também da nível federal. E antes mesmo dessa etapa regional do CONAI, foram realizadas conferências municipais. E durante esses encontros, as secretarias de educação da Amurel puderam debater o tema ao lado dos profissionais da área. Após as discussões realizadas em Tubarão, os delegados eleitos se preparam para a fase estadual, que ocorre em dezembro, e depois a nacional, que acontece no início do próximo ano. A gente recebe um documento referência a nível federal, onde ele é discutido dentro do município, trago algumas ponderações para hoje, e hoje cada município traz os seus delegados, são nove representantes de cada município da Amurel, que aqui vão conversar sobre esse documento, propor novas situações, alterações, e se o grupo concordar que assim o documento esteja correto, ele é aprovado e é encaminhado então para a etapa estadual, que vai acontecer no início de dezembro. Então, Tubarão está muito feliz de recepcionar aqui os municípios da Amurel, hoje num evento tão importante como esse, a CONAI, etapa regional, a qual a gente vai, os delegados de cada município estarão aqui discutindo as etapas e as metas para a educação por um tempo de dez anos, então é muito importante que esse momento seja realizado, né, e que todos eles tenham assim um dia inteiro de estudos para realmente pensar no melhor para os nossos estudantes, crianças e para o nosso país, né. Quatro, quatro, quatro. Quatro, quatro.